Moreninha Vejo naquele momento a imagem do nosso romance que a tempo afindou Nosso amor foi um sonho tão lindo que eu não queria até lhe despertar Esses dois corações que se uniam nunca deviam jamais separar Porém pela sempre indecisão nós dois se apartamos sem nada a pensar Se você sofre, sou vivo, fernando, padeço sorrindo pra ninguém notar Se você sofre, sou vivo, fernando, padeço sorrindo pra ninguém notar Meu consolo é o seu retratinho que você, queridinha, deixou para mim Olho nele, beijo no seu sorriso, seu dente branquinho da cor de marfim Então me lembro da primeira noite que nós nos encontramos naquele jardim Você estava vestida de branco e tinha nos cabelos uma flor de jasmin Você estava vestida de branco e tinha nos cabelos uma flor de jasmin Esta viola é minha, acompanhei de gostar em meu peito com as cordas de mim Sou um caboclo de opinião e não gosto de dar o meu braço a torcer Então por isso eu fiz esse versinho que é para de mim você nunca esquecer Mas se o destino nos junta de novo, viveremos feliz e até morrer Mas se o destino nos junta de novo, viveremos feliz e até morrer Mas se o destino nos junta de novo, viveremos feliz e até morrer